Eita pessoal, Miguel Justino Nordestino se apresentando mais uma vez O trem tá é feio, o trem tá feio, as tripas mais finas, tá engolindo a grossa Tá, o estombo, o estombo tá um buraco Passou da hora do almoço já, né Eu já amanheço tomando café, depois do café eu já vou pro almoço antes das 11 horas Chegou 11 horas aí, já como um pouquinho de gelo Preparando aí pro lanche da tarde Meio dia já é lanche da tarde, uma hora da tarde aí Quer dizer, não, prepara a pagina, tá aí como outro negócio E aí vai, tá aqui no regime doido Mas aí, ó, hoje preparei esse bichinho aqui, ó Vocês viram aí o vídeo aí, ó Tá aqui, ó, prontinho pra ir pra casa do meu irmão meu aí, ó Pra nós comer esse bichinho ali, né Tô esperando a família, a família não aparece E já tô ficando doido de pé, tô quase comendo as paredes Então pra inteirar aí, aquela besteirinha, que aquilo ali não é nada mesmo Um menino aqui de casa, mãe, menino de todos Aqui, ele come sozinho ali, rindo aqui, lá, ali, brincando Com 4 litros de coca-cola gerada Então preparei isso aqui, ó Oi, pessoal Vou encerrar esse vídeo aqui, ó Perguntando a vocês Quer saber como que prepara um arroz Ó, com pimentão Cebola, coentro, alho, né E todos os tipos de tempero aí Como um pedacinho, uma pitadinha de quinola Um pedacinho aí Fatilhado De umas barrinhas de queijo Ó Isso no meio que você tá vendo aí a queijo Aqui do lado é queijo Com carne aí, com presunto Ó Aqui mais é outra pancadinha Ó o tamanho, ó o pedaço Você já viu aí? We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight